Eu sou sertanejo, nunca tive medo, não tenho segredo, preciso falar. Eu brilhada rosa, deixei apaihoso, comi a luta que um bonão de fumar. Lá no meu sertão aprendi a lição, não sou muito bom, mas fui eu gastudar. Quando deu a hora, peguei a viola, uma moda boa comi-se tocar. Não sou orgulhoso, nem sou pretencioso, eu sou amoroso, gosto de cantar. Lá no meu sertão, a vida de pão, achei muito bom, não vou reclamar. Fico satisfeito, dá uma dor no peito, o quanto é perfeito de um sabião. Lá na barroca, viajo no pó, meu coraçãozinho, que eu começo a estamporar. Eu toco viola, nunca tive escola, é um não de Deus, não tenta teimar. Tem gente que vive, bateu na caixola, nem vejo a viola, consegue afinar. Só canta e rola, nunca ligue a viola, parece uma brasa quando quer queimar. Só canta e rola, nunca ligue a viola, nunca ligue a viola, nunca ligue a viola, nunca ligue a viola. Não sou estrangeiro, nunca ligue a viola, nunca ligue a viola, nunca ligue a viola. Não sou estrangeiro, nunca ligue a viola, nunca ligue a viola, nunca ligue a viola, nunca ligue a viola. Não sou estrangeiro, nunca ligue a viola, nunca ligue a viola.